Salve galera beleza? Seja bem vindo ao mais um vídeo no nosso canal para quem não é inscrito se inscreva no canal e coloca a sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo Esse vídeo eu deveria ter feito antes de levar muitos dias, eu levei muitos dias porque esses dias ando sem tempo eu aproveito agora que estou no sítio onde eu estou livre porque eu só faço vídeos no estúdio faço vídeo no meu quarto então a fazer vídeo fora isso é raro para mim porque aqui no nosso país aqui é Moçambique a pessoa quando te vem a fazer um vídeo tipo te acha um maluco, tipo estás a falar sozinho, é um maluco então eu aproveito agora que estou num campo de treinos, é um campo simples, como de forma que estão a ver é um campo simples, aí está a baliza, lá está a nossa prisão, prisão maior daqui de Maputo capital a prisão feminina, então eu aproveito fazendo esse vídeo porque estou sozinho neste momento, estou sozinho então aproveitar aí e reagir o vídeo do coelhinho, o grande homem e o coelhinho aí, só que meu... já começou o jornal e hoje vamos começar com um assunto muito sério vamos fechar as escolas até que tenham condições, essa é a palavra de ordem do presidente da reforma atenção, não é para não ir mais às escolas, é para organizar as escolas para que possamos ter condições para retoma faseada, o presidente é a primeira vez que veio aqui e disse não, olha senhores, vamos retomar... disse o seguinte, vamos retomar as escolas para que haja condições mínimas de ensino atenção, para essa questão do Covid-19, não é para vocês pensarem que... porque... tem foto do presidente aí tem foto do presidente, pense para colocarem aí a foto do presidente, nós vamos nessa informação que diz, olha vamos fechar as escolas até que haja condições, não é para vocês pensarem que vão ficar em casa, não, não vão ficar em casa não vão ficar... meninos, um minuto... e voltamos já agora com outros assuntos relacionados com essa questão do Covid-19 a Isaura Nunes apoia idosos hoje, é... não apoio hoje, apoio na semana passada... foi semana passada... foi quase que a Isaura Nunes apoio no... só descreta... a Isaura Nunes apoia idosos no hábito de Covid-19 a Isaura Nunes apoia idosos no hábito de Covid-19 19... 19 não, porque estamos em 2013 no hábito do Covid-19 19 é por causa do ano onde foi criado o Covid-19 e... é por causa... é por causa do ano mas ok, o importante é que a primeira dama, a mulher do nosso, o presidente... não, de tudo assim, porque... ai, que eles que não são presidentes deles, mas já é presidente...